Você falou de blues e eu me lembrei o quanto você domina a linguagem. É, daí vem o gosto pelo band, né? Acho que o jeito de tocar os bands... Você tem um playback de blues? Tenho. Vamos tocar um blues? Vamos, mas você tem que me explicar antes e me dar alguns conceitos básicos. Porque quando eu improviso no blues eu saio muito da linguagem blues. Vamos tocar um blues maior em sol. Slow blues. É um playback mais antigo do mundo. Acho que eu toco esse playback que já faz uns 20 anos. Então é óbvio, né? A estrutura... Vou tocar 12 compassos, um 4, 5, 12 compassos, né? Então, por exemplo, o que qualquer bluesman pensa quando eu toco um blues maior? Um bluesman que está mais ligado dentro do estilo. Um cara que realmente toca o blues. Basicamente, três pentatônicas. Então, o que é o interessante do blues maior? Você pensa na pentatônica maior... A pentatônica menor, que parece incoerente para um erodito. Você vai tocar pentatônica menor em um acorde maior? Sim. É a mais legal. E aí a gente vai considerar que a terça menor da pentatônica não é a terça menor. E sim uma nona aumentada. Que pode ser considerada também a blue note da pentatônica maior. Você pegava o blue note da pentatônica maior, mas é a terça menor do sol. E a pentatônica menor 6, que cai muito bem também. E um dos clichês mais clássicos é você brincar com essa coisa do blue note. O verdadeiro blue note do blues, pelo menos na minha humilde opinião, é justamente a aproximação da terça menor, que não é terça menor, considerar uma nona aumentada aí, para a terça maior. O famoso... Esse é o blue note, né? Então, quando eu penso, por exemplo, no acorde tônica do blues, o sol 7, eu penso a pentat menor assim. Não o tempo todo, mas eventualmente quando eu quero caracterizar o sol maior. Ah, entendi. Você já imagina, mas que ela maior... Eu corrijo a terça, né? E esse é o som clássico primário do blues. Eu não preciso fazer isso o tempo todo, porque se eu não relaxar na terça menor, ela não vai incomodar ninguém. O que não cai muito bem é você estar tocando um sol 7, e aí todo mundo sabe, todo mundo está acostumado a usar a penta menor para tocar esse tipo de blues. Daí o cara fica insistindo na terça menor, né? É dando vibrato, né? Ele é a terça do acorde aqui. Então, de passagem, ela não incomoda ninguém. Eu não preciso fazer nenhum procedimento, só... Agora, se eu for relaxar, eu aproximo. Tipo... Ah, tá. Eu só aproximo quando é no relaxamento, né? Ou, eventualmente, para fazer um lick mais jazzístico, né? Então, basicamente, acho que para a gente não se estender demais, esse é o básico, e pensar muito, às vezes, nas notas dos três acordes, né? Com essa aproximação individualmente para cada acorde. Então, sol. Daí o dó, que seria o subdominante do blues. O ré. Aí começa a ficar um blues um pouco mais comportadinho, mais jazzístico, você começa a tocar acorde por acorde, que é um conceito bem legal, né? Para oxigenar o cérebro, né? E fica bacana para a melodia também. Enfim, é divertido. É divertido, né? Para caramba, né? Muito bom. São os três acordes mais divertidos do mundo. Exato. É quase quando um amigo seu esquecia, debaixo da carteira, uma daquelas revistinhas suecas. Lembra das revistinhas suecas? Sim, revistinhas suecas. Era difícil encontrar uma que não estivesse com páginas grudadas. Sim. E é uma coisa gozada, é isso, né? Por que, senhor? Gozado. Muito gozado, Edu. Mas é disso que estou falando, menino. Uma coisa gozada foi mal, hein? Foi mal, hein, gente? Está certo. Milha, você está me assistindo, esquece essa parte da entrevista. Não, mas é gozado ficando engraçado. Não, mas é gozado ficando engraçado.